Gabinete de sobrepor A Full Gauge Controls possui um acessório bem completo para aprimorar o acabamento da sua instalação De uma forma bem prática O gabinete de sobrepor é feito de um plástico resistente que permite a instalação de um controlador Protegendo-o e garantindo uma boa fixação O gabinete da Full Gauge Controls permite a passagem de cabos ao destacar as peças circulares E já vem com as aberturas para as canaletas Em diversas direções Pode ser fixado em trilho DIN Ou diretamente por parafusos nos furos de fixação na traseira da peça Além de vir com pezinhos destacáveis para instalações em bancadas Possui suporte pronto para instalação de chaves ON-OFF para comandos manuais Para instalar Abra a tampa frontal Retire as plaquinhas Instale as chaves Instale as chaves E monte novamente o gabinete E a sua frontal pode ser utilizada para o acabamento na substituição dos antigos controladores circulares Neste caso é possível comprar somente sua frontal separadamente Consulte nossas revendas para adquirir esta peça